No ar Diálogo Lembramos que estamos transmitindo o diálogo ao vivo pelo Facebook do Instituto Federal do Ceará Acompanhe pelo nosso Facebook oficial facebook.com.br IF Ceará IF Ceará, tudo junto Isso, tudo junto O IF Ceará está firmando parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, o SEBRAE Com o objetivo de implantar o SEBRAE-TEC na instituição Pois é, Alice, e para conversar sobre essa temática, sobre esse assunto, sobre essa parceria interessante Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, hoje, Elaine Alencar Ela que é analista da Unidade de Gestão da Inovação e Sustentabilidade e Gestora Estadual do SEBRAE-TEC Também conosco, o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCE Vally Menezes Sejam bem-vindos, então Obrigado Olá, boa tarde, gente Obrigada pelo convite Lembrando mais uma vez que o nosso diálogo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook facebook.com.br IF Ceará A gente vai começar perguntando, né Vamos começar no começo, né Como se diz É importante É importante, né Vamos perguntar para a Elaine o que é o SEBRAE-TEC Olha, o SEBRAE-TEC é um programa operado em todos os estados Um produto do SEBRAE para a micro e pequena empresa Para possibilitar o acesso à inovação e tecnologia Então, ele é um conjunto de soluções, de serviços Que a gente coloca à disposição da micro e pequena empresa Para que ela possa se adequar ao mercado Para que ela possa melhorar seus produtos Para que ela possa atender as exigências do seu consumidor E por que o SEBRAE procurou o IFCE para essa iniciativa? O SEBRAE-TEC, ele tem um portfólio muito amplo, né Tem uma gama de serviços que a gente coloca à disposição do nosso cliente Serviços mais complexos, menos complexos Assim, uma variação muito grande Para que a gente possa realmente ofertar tudo isso para o nosso cliente A gente precisa de uma rede de prestadores qualificado Com competência, com condição operacional Para fornecer esses serviços E o IFCE é uma instituição gabaritada Que tem realmente essa qualificação necessária Tem um conjunto de serviços Um conjunto de camping Que pode nos ajudar a levar esses serviços Essa qualidade que a gente precisa Falando com o professor Valir Menezes Nosso pro-reditor de pesquisa pós-graduação em inovação Mais uma vez, boa tarde, professor Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente Atender o nosso convite Queria que você explicasse como é que vai funcionar Essa parceria da ótica do IFCE Essa parceria, lembrando, IFCE-SEBRAE para o SEBRAE-TECH Para quem está nos ouvindo a partir de agora Quem pegou o ar pelo meio Primeiro, boa tarde, obrigado por mais uma vez me receber Essa ação é uma ação que foi pensada Conjuntamente com a pro-reitoria de extensão É uma ação da pro-reitoria de pesquisa pós-graduação em inovação E com a pro-reitoria de extensão Então, sentamos eu, Zandra e a equipe do SEBRAE-TECH, a ELAINE E desenhamos aí um primeiro modelo Basicamente, o que vamos atuar, como falou a ELAINE É no fornecimento de consultorias Nas diversas áreas de atuação do Instituto Federal do Ceará Dentro das expertise dos seus pesquisadores Dos seus extensionistas E, de uma forma geral, dos servidores Não é restritivo aos professores A ação de integração com o SEBRAE-TECH Necessitará de uma fundação de apoio Que deve atender aos requisitos postos pelo SEBRAE Essa fundação é a FUNCEP Ela já, inclusive, já deu entrada Na formalização de algumas documentações E aí, então, como nós vamos poder atuar O servidor, procurado por uma... A empresa procura o SEBRAE com uma determinada demanda O SEBRAE, então, identifica Conjuntamente com o Instituto Federal Quem pode melhor atender essa demanda Do ponto de vista do capital intelectual E da disponibilidade de equipamentos Consequentemente, a fundação operacionaliza As questões mais relacionadas Ao pagamento da consultoria em si Esse é um modelo que, logicamente Ao avançar da parceria A finalização da parceria Do assinar o contrato com o SEBRAE Nós vamos implementar Então, o empresário, o empresário que procurar O SEBRAE para alguma demanda De consultoria, via IFC Essa porquê Ele vai pagar? Ou como é que funciona isso? Pergunta para a Elayne Sim, a política de preço do SEBRAE Tem que funcionar da seguinte forma O empresário, ele tem uma demanda Ele vai até o SEBRAE Através de vários canais Ou o próprio SEBRAE O SEBRAE vai até a empresa Ou ele busca Ou ele vai no 0800 Ele pode ir no próprio local de atendimento O escritório regional Nós temos 12 escritórios regionais Espalhados por todo o interior Então, nós temos muita capilaridade Daí, por que queremos o IFC É com um parceiro nosso nessa ação De estar junto ao pequeno empresário Então, ele pode ir até o SEBRAE Ele demanda o serviço Nós vamos entender qual é a demanda dele Fazer um diagnóstico Apresentar uma proposta de serviço E o empresário, ele arca apenas com 30% do valor do serviço Nossa, muito bom Muito interessante É uma grande vantagem Um investimento, né? Um investimento vantajoso para ambas as partes Não é isso? Isso Professor Valry, a gente estava falando Ia falar desse ponto agora há pouco Ela usou a palavra que eu ia usar O SEBRAE tem uma capilaridade Através desses escritórios Capilaridade que o IFC também tem Trinta e tantos campos aí, né professor? O motivo principal de termos sido escolhidos Uma instituição com grande alcance em todo o estado Acho que um alcance que não se compara A outra instituição aqui no estado do Ceará Esse é mais um dos motivos, né? A capilaridade do IFC, a capilaridade do SEBRAE A união de instituições Não é uma coisa de uma instituição específica É uma união institucional Que permite evoluir do ponto de vista Das aplicações de negócios Das aplicações de inovação Da proximidade com as empresas Com a interiorização Isso é muito forte Porque nós Eu costumo dizer que nós Adentramos nos centros Tradicionalmente não muito vistos Mas que tem muito potencial econômico Muito potencial de inovação Muito potencial de agregação E geração de emprego E empreendedorismo É justamente esse somar de capilaridades Esse somar de atendimento Às necessidades reais E pontuais e locais Que vão nos permitir Atender com grande valia E com grande qualidade Esse serviço A gente sabe que tem Muitas pequenas empresas Que acabam fechando Às vezes elas tem até potencial De crescimento Mas acabam fechando Por falta de conhecimento Do próprio proprietário Lidar com esse crescimento Com essa possibilidade Então nesse ponto O IFCE com o SEBRAE No SEBRAE-TECH Pode atuar diretamente Até para orientar isso Digo até mais Salvar algumas microempresas Sim A gente percebe Que o empresário Ele tem uma série de necessidades De deficiências No desempenho da empresa E muitas vezes Ele não sabe a quem recorrer Às vezes são questões relacionadas À gestão do negócio Como também passa Por questões tecnológicas Tipo maquinários Como devem ser os processos Acesso a algum conhecimento Que muitas vezes Ele não tem ali Ele precisa de alguém de fora Um especialista no assunto Com um olhar diferenciado Que possa chegar E enxergar onde está A questão O gargalo O problema maior Que está afetando O desempenho da empresa Então a partir de consultorias práticas Que esse é o viés principal Desse trabalho Não é coisa de Alta tecnologia inacessível Não São pequenas medidas São técnicas São processos São melhorias Que a gente está levando Para o empresário Ou seja Levar todo o ferramental Tudo que já foi desenvolvido Dentro das instituições De ciência e tecnologia Levar para dentro Do setor produtivo E mudar uma realidade A gente está no quadro Diálogo do programa IFC no ar Falando sobre o SEBRAITEC Uma parceria entre IFC e SEBRAITEC No sentido de fornecer Consultoria em tecnologia Nas mais diversas áreas Do conhecimento Para empresas Para empresas Para empresas Em todo o estado Do SEARRA Lembra Dá um custo Muito generoso Só 30% É um dado É um dado muito interessante E dado chave mesmo Professor Acho que é inevitável A gente falar Do polo de inovação Nós temos o polo de inovação Do IFC Recentemente inaugurou Sua nova sede Está aí já com Um montante de negócios Uma carteira De parceiros Muito ampla Muito variada E o SEBRAITEC Ele é mais uma forma Das empresas cearenses Terem acesso A essa inovação tecnológica Nessa comparação Com a atuação Do polo de inovação Quais seriam As semelhanças E diferenças Dessas parcerias Basicamente O SEBRAITEC Seria uma prestação De serviço tecnológico Consultoria Mas eles Em si Eles contribuem Com o sistema De inovação De muitas formas Por exemplo O SEBRAITEC Tem os agentes locais De inovação Que buscam Visitam as empresas E veem a necessidade Que as empresas têm De inovar Ou de melhorar Algum processo Essa busca É também Um aliado Do polo de inovação Que é coordenado Pela professora Cristiane No sentido De que ele Identifica empresas E potenciais clientes Do polo de inovação O polo de inovação Já tem uma parceria Muitíssimo interessante Com o SEBRAITEC Que permite Que a contrapartida Das empresas Salvo me engano Reduzam-se A parcelas Até menores De 10 13% Olha aí E isso é uma outra Atividade Que alimenta Por consequência O próprio SEBRAITEC Então há um sistema De inovação Muito pujante E de coparticipação Isso é muito importante O Instituto Federal Do Ceará O polo de inovação As ações Da proreitoria De extensão As ações Da proreitoria De pesquisas Elas andam muito Aliadas E interligadas Porque permite Essa evolução E a manutenção E subsistência Do sistema Muito bem Ela falou Ela me falou Que são consultorias Práticas Eu queria que vocês Elencassem Por exemplo Em que áreas Que isso poderia ser aplicado Dentro da energia Renovável Por exemplo Você falou pra mim Naquele dia De um criador De camarão Lá na região De Boa Viagem Não é isso professor? Morada Nova Morada Nova Perdão Estava confundindo aqui Morada Nova Uma série de áreas Eu queria que você Elencasse Para os nossos Ouvintes Em que que isso pode Ser aplicado? Eu ou ela Ou os dois? Os dois Pode ser os dois Fica à vontade Fica à vontade A gente está Inclusive Nesse momento Fazendo esse mapeamento De todo o portfólio Que o IFCE Possui Que serviços Vão poder ser Realizados Via Essa parceria Nossa Mas assim Ilustrando Em termos de Sabraitec Todas Assim São muitas possibilidades Mas vamos Aqui trabalhar Algumas A gente Trabalha consultorias Que podem O que? Levar Orientação Para o empresário Adequar a empresa Para uma determinada Norma Tipo ISO 9000 ISO 14000 Às vezes É uma norma De segurança alimentar A empresa Produz alimento Ela manipula Alimento Ela precisa Adequar O seu processo Interno Ter todos os funcionários Trabalhando Dentro de procedimentos Instrumentos De trabalho Equipamentos De proteção Então Uma série De adequações Que a empresa Precisa Isso pode ser Bem complexo Se o empresário For tentar fazer Sozinho Exato Então Ele tem O processo Sendo feito Juntamente Com o profissional Que vai Mostrar O que precisa Ser feito Quais são Os requisitos Que a norma Exige O que ele Precisa implementar Entrega todo O material Implanta E deixa ele Orientado Obviamente Que a gente Precisa Da parceria Importante Com o empresário Que é ele Dar continuidade No processo Porque se não Realmente Não surte O efeito Desejado Mas a gente Também tem Construir Para trabalhar O produto Por exemplo A gente pode Trabalhar Também A embalagem Do produto Porque também É requisito No mercado É requisito Legal Ele tem Que apresentar Deternadas Informações Por exemplo Num rótulo De um alimento Atender a lei Ele tem Que atender A legislação Para ele Poder atuar No mercado Então a gente Trabalha A consultoria Para desenvolver Os dizeres Do rótulo Todo o cálculo De informação Nutricional O que Que precisa Ter no rótulo A gente Tem o profissional Que trabalha A criação Desse rótulo Que é o designer A gente Também tem Essa consultoria Tem a consultoria Para fazer A intervenção No processo De uma Fabricação De um produto Por exemplo Com a confecção A gente pode Trabalhar melhorias No processo No layout Das máquinas Na forma Como os operários Estão trabalhando Numa indústria Fazer um ajuste Naquele processo Inteiro E ter ganho De tempo Conseguir otimizar O processo Com as mesmas Pessoas Com as mesmas Máquinas E a gente Conseguir Melhorar A produtividade Dessa empresa A gente tem Consultorias Na parte De sustentabilidade Por exemplo Adequação A lei De resíduos sólidos As empresas Verem um resíduo Elas tem que dar A destinação correta Elas tem que ter um plano De gerenciamento Desse resíduo Então ela precisa Ser orientada A como fazer isso Então a gente tem Também essa consultoria Na área de energia Na área de água Como otimizar Utilizar melhor Os recursos Também temos O atendimento Ao agronegócio Que é um público Também muito importante Que nós atendemos Como melhorar As técnicas De produção Que muitas vezes Ele usa técnicas Muito rudimentares Que não geram produtividade Então nós atuamos Nesse quesito Muita coisa Então no Sebrae Tech Lembrando que a gente Está aqui no quadro Diálogo Do programa IFC No ar Falando sobre o Sebrae Tech A parceria do Instituto Federal Do Ceará E Sebrae Para consultoria A gente pode resumir assim Para consultoria Para microempresários Só para a gente Que está nos ouvindo A partir de agora Elayne O público-alvo Então do Sebrae Tech São pequenas empresas O microempreendedor individual Também Pode resumir O nosso público Ele é O microempreendedor individual A microempresa E a empresa de pequeno porte Ou seja É um universo Que fatura até 4 milhões e 800 anualmente Esse é o nosso público E de todos os setores Então a gente quer Beneficiar todos Com esse programa A indústria O comércio O serviço O agronegócio Todos podem ter Um atendimento Em inovação Para trabalhar Nas suas questões Então se o microempreendedor individual Se o microempresário Ou grande empresário mesmo Se ele está com Alguma demanda Será que a minha demanda Pode receber um consultor Apresente para o Sebrae Tech Que haverá um diálogo Nesse intuito Exato A gente recebe esse cliente E ele estando Dentro dessa condição De pequeno negócio Que é como a gente chama Para realmente fazer Uma síntese De todo esse universo MEI, ME, PP Todos formalizados Com seu CNPJ A gente consegue Atender Não é o grande Não é o grande empresa Só o pequeno empresário Que nesse caso É a FUNCEP Que é quem se credenciou Ao Sebrae Tech E esse repasse É feito então Ao servidor Com repasses Para a instituição Para eventuais Outras aplicações Que é em pesquisa Que é em extensão Que é em auxílio ao campus Ou projetos de outra natureza Eu gostaria de só fortalecer O que a Elaine falou Nós na Projetura de Pesquisa e Extensão Fizemos uns formulários Fizemos o portfólio Enviamos a todos os servidores do IFCE Pelo e-mail todos Pela nossa plataforma de pesquisa Plataforma NL Pelo SEI Enviamos um formulário Aos diretores de campo Tem a visão do diretor do campus Também De que serviços De que ações O IFCE pode Fornecer ao Sebrae Então é importante Que os servidores E que os diretores gerais Preencham esses formulários E estamos, graças a Deus Bem preenchidos Isso foi feito pela colega Sara Do campo Jaguaríbia Com reforçar Que nós também estamos Com essa parceria Com o campo Jaguaríbia Outra ação interessante Para o IFCE É a questão De aproximação Cada vez maior Dos mercados Existentes Mapeados ou não Que estão No entorno Dos 34 cantos Do IFCE Muitos deles Coincidentes Com os 12 pontos Do SEBRAE Então essa integração Entre as duas instituições É o que eu acho Eu acho Não tenho certeza Que de mais valoroso Tem o programa Muito bem Estamos chegando Ao fim Do nosso bate-papo Interessante Sobre essa iniciativa Do SEBRAE-TECH E isso é importante Eu quero também Deixar aqui A título de serviço Para quem está nos ouvindo O micro Micro Empreendedor individual O micro empresário E as empresas De pequeno porte também Como é que esse pessoal Ele tem acesso Ao SEBRAE-TECH Quais os canais De forma bem direta Ele pode buscar O nosso 0800 Nosso calceta 0800 570 0800 Nós temos Página Também www.cr.sebrae.com.br E os nossos 12 escritórios regionais Na própria página Do SEBRAE Ou no calceta Ele também Consegue ter O endereço De todos Os telefones Ele pode ir diretamente Ao atendimento Do regional Se ele estiver Na sede Ele tem Inclusive Um espaço De atendimento Que fica Na Mons. O Tabosa Na nossa sede Então se o empresário Quer receber Essa consultoria Saber mais informações Sobre o SEBRAE-TECH É procurar o SEBRAE Liga para o SEBRAE Que dá certo A gente agradece E o IFCF Faz o serviço Também Todo mundo junto Nessa parceria Super legal Nós agradecemos A presença Da Elaine Alecara Analista da Unidade Gestão da Inovação E Sustentabilidade Gestora Estadual Do SEBRAE-TECH E também O nosso Projetor de Pesquisa Pós-Graduação E Inovação Do IFCF Valir Menezes O IFCF No ar de hoje Fica por aqui Você pode conferir Mais informações Sobre o IFCF No nosso portal IFCF .edu.br E também Nas nossas Mídias sociais A gente volta Na próxima Quinta-feira Tá? Desejando aqui Um ótimo fim de semana Para todo mundo Um resto de semana também Um abraço Boa tarde Tchau Feliz dia dos pais Hein? Boa do seu pai Boa do seu pai E aí E aí